Vamos lá, boa tarde, sejam bem-vindos a Python Brasil e a Ploniconference. Agora nós vamos ter uma apresentação de JavaScript com o Fábio Costa, certo? Não errei. Fábio Costa, exatamente. Ele é desenvolvedor JavaScript, trabalha no projeto Multools, certo? Cria da Globo.com, por isso todo mundo da Globo.com está na primeira fileira, vieram fazer aquele suporte. Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, hoje ele trabalha no Facebook, mora em Montanvil, tem uma vida super agradável. Vai falar um pouco... Não? Vocês acham que não? O pessoal acha que trabalhar na barra é melhor. Eu realmente acho que é uma tortura. E vai falar sobre JavaScript. Para quem não sabe, toda Python Brasil nós temos uma linguagem convidada. Nós já tivemos Java, tivemos Lua e agora JavaScript. Então, uma salva de palmas para o Fábio e vamos à apresentação. Eu consigo. Saiu. Opa. Obrigado, Érico. Bom, olá pessoal, meu nome é Fábio, como o Érico já falou. E a gente vai falar hoje sobre JavaScript. Primeiro eu queria agradecer ao Andrews, que me convidou para palestrar aqui. e toda a organização do evento, o Osvaldo, a Tânia, todos os outros organizadores, o Jean. Alguns, a maioria eu não conheço nem pessoalmente, mas muito obrigado pelo suporte. Isso aí foi uma imagem do Python que eu achei e coloquei uma tatuagem no JavaScript. O ideal seria fazer o contrário, seria ter um mascote de JavaScript, mas o JavaScript não tem nenhum mascote. Então, fiz o contrário, coloquei uma tatuagem no JavaScript, não é Python. Ficou mais ou menos, né? Bom, então, meu nome é Fábio, vocês já me conhecem. Sou de Natal. Eu sei que tem algumas pessoas de Natal aqui. Pessoas de Natal aí, ó. Várias pessoas. O pessoal do Evaluco, que é de Natal. Sou engenheiro front-end do Facebook. Eu sou ex-globo, né? Onde conheci muita gente muito envolvida com Python. Tem um pessoal todo aqui na frente, eu não vou citar nomes, porque vai passar meia hora. Mas quem está faltando aqui tem o Bernardo Heinemann, tem o Enders, que não está aqui, tem o Gabriel Falcão. Entre outros, o Rafael Carissa também, que é bem conhecido aí pelo pessoal. Eu trabalhei também na Yipt, que é uma empresa agregadora de cupons promocionais. Tipo, agrega outros sites de compra coletiva do tipo Groupon e LivingSocial e colocando num site só. É uma startup lá em Nova York, a Yipt. Interessante. É onde o Gabriel e o Lincoln, que algumas pessoas devem conhecer também, o Lincoln Claret, que é bem envolvido em Python, em Open Source, em Linux, estão trabalhando lá. Sou core developer do Motus desde 2009. E, para quem não conhece Motus, o Motus é uma biblioteca JavaScript, que é similar ao jQuery. Eu comparo logo com o jQuery, porque é o que o pessoal mais conhece, né? O Motus acabou ficando em número 2 desde o começo, e hoje em dia nem sobreviveu direito. Nem, 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 está só respirando lá, mas, já, já morre. Também sou, eu sou coqueirador do Tumble. O Tumble é um servidor de imagens, escrito em Python, com, é, Tornado. É bem interessante um projeto, é, que está embaixo, assim, da Globo.com, está no GitHub, lá. É, no usuário Globo.com, quem está mantendo é o Heinemann e o César Sá, e todo o time lá do, da Home, que eu trabalhei também com eles. Beleza, esse aí é o time, lá do Facebook, que eu trabalho, que é o design de comunicação. Então, a maioria é designer, e nesse dia aí foi, esse, esse, esse cara aqui, ele, ele tinha saído, ele saiu há pouco tempo, e acabaram colocando a cabeça dele no lugar das bolas de boliche aí. Ficou muito engraçado, não, mas eu achei que seria legal. E, e esse aqui sou eu, né? Só para mostrar mesmo. Então, a estrutura da palestra. Primeiro, eu vou falar um pouco do porquê que eu estou aqui, porquê que eu estou falando de JavaScript, porquê é importante JavaScript, porquê a gente precisa aprender JavaScript. JavaScript. Vou falar um pouco da história de JavaScript, que tem muita coisa aí para contar, vocês vão ver, bem interessante. É, falar, desde o ECMAScript 3, que é, não vou pegar desde o comecinho, né? Porque o ECMAScript 3 foi quando o JavaScript começou a ficar realmente importante, assim. Antes disso era uma toy language, como todo mundo falava. E depois eu vou falar um pouco das novidades que vem no ECMAScript 6, que é a especificação mais nova. E vou fazer um, mostrar que ela é bem baseada em Python e, na verdade, eu acho que foi bom eu estar dando essa palestra aqui, porque tem tudo a ver, o JavaScript tem tudo a ver com Python e, bom, vocês vão ver que é bem interessante a nova especificação e vocês vão parar de reclamar JavaScript. Então, por que que a gente está falando de JavaScript, por que que eu estou aqui, né? Por que que a gente está falando de JavaScript? Uma das coisas importantes que fazem com que JavaScript seja importante, né? É o Node.js. Eu não posso falar JavaScript sem falar Node.js. Node.js é, basicamente, o V8, que é a engine de JavaScript do Chrome. feita pelo Google. E, junto com a biblioteca Core, que tem componentes importantes para você desenvolver um servidor, por exemplo, entre outras coisas. São as baterias, mas, bom, o Node.js tem baterias curtas, a gente vai falar sobre isso já, já. E aí, um desenvolvedor do Node.js, o Greg Keynes, ele fez esse post bem interessante, que mostra que a publicação de, o número de publicações de bibliotecas, o número de bibliotecas publicadas por ano em Node.js foi de 6.742, que é um número cinco vezes maior do que o de Python. Então, assim, ó, grande coisa, né? Mas, é interessante, é um número interessante de se analisar realmente a comunidade Node.js, que é bem mais nova do que o Python, cresceu de uma forma absurda, assim, e tem muito desenvolvedor, muita biblioteca sendo desenvolvida. E, é interessante que ele não joga só esse número, ele fala, ele tenta explicar por que esse número é tão grande, né? Então, um dos justificativos que ele dá é que o Node.js não tem baterias inclusas, que é uma filosofia bem forte, assim, no Python, né? E, essa questão do baterias não inclusas, ele comenta, e é bem interessante, tipo, que o fato de não ter baterias inclusas faz com que os desenvolvedores da comunidade queiram melhorar essas funcionalidades que antes seriam inclusas na biblioteca core da linguagem, e faz com que mais bibliotecas sejam publicadas, esse número seja alto, e essas bibliotecas sejam mantidas de uma forma mais efetiva, seja mantida com uma frequência maior e esteja sempre atualizada, que é mais difícil você modificar as bibliotecas do core do Python, do que você modificar uma biblioteca do Python, que está sendo publicada por uma outra pessoa. No Node.js também tem essa, é uma coisa da comunidade mesmo, tipo, eles publicam bibliotecas pequenas, então, quando eles vão publicar um projeto maiorzão, normalmente eles pegam e criam pequenas bibliotecas, isso, não estou dizendo que o Python também não faz isso, tá? Mas isso é uma coisa que eles fazem bastante, que é, eles criam várias outras bibliotecas menores, e fazem da biblioteca final, fazem delas dependência da biblioteca final. Então, é interessante que outras pessoas vão usando também essas outras pequenas bibliotecas. E também, outro ponto interessante que eu coloco é que, desde o começo, o Node.js nasceu dentro do GitHub, assim, tipo, sempre, o pessoal sempre desenvolveu no GitHub, dificilmente tem algo fora do GitHub. Então, fora do GitHub e Git. GitHub, quem não sabe, é como se fosse uma comunidade, uma rede social para programadores, né? Tipo, o Facebook para programadores. E o GitHub só tem Git, então, tipo, o pessoal só usa Git, só usa GitHub, então, eles conversam da mesma forma. Então, é mais fácil de ter essa interação entre os desenvolvedores, e o desenvolvimento das bibliotecas fica bem mais simples. Bem mais fácil de eles continuarem. E aí, teve um cara que rodou umas queries aí, eu não sei exatamente como ele fez, mas ele criou esse ranking aí de... Está dando para ver direitinho? Não, né? Melhorou. Esse ranking aí com o número de repositórios dentro do GitHub, de acordo com a linguagem. E JavaScript foi em primeiro. Depois do InRuby, Java, até PHP ficou acima de Python. Python. Mas Python é muito bom, é muito legal, eu gosto muito de Python. E aí tem o ranking da Tayobi. O ranking da Tayobi é um ranking que mede a popularidade de linguagens, né? E esse ranking está bem atual, é de setembro agora. Ele mostra que o JavaScript... Deixa eu dar um foco aqui. Dá para ver, né? Ele mostra que o JavaScript subiu, isso aqui, ó. E a posição em setembro de 2013 e a posição em setembro de 2012. Então, de 2012 para 2013, o JavaScript subiu duas posições. E o Python ficou na mesma posição. Beleza, o Python está na frente, né? Ainda. Isso não é importante, tá? Eu estou só brincando. Um pouco da história. História do JavaScript. O JavaScript é uma especificação, certo? Assim como o Python, como o Java, toda a linguagem. Essa especificação, mais formalmente, se chama ECMA-262. E o pessoal comumente chama de ECMA-Script, tá? O nome da especificação de JavaScript é ECMA-Script. Com o nome formal, ECMA-262. E o TC39 é o Comitê Técnico 39. No caso, veio depois do 38. E ele é responsável por manter a especificação, por criar novas funcionalidades para o JavaScript, etc. Quem está nele é o Brandon Nike, que é o criador do JavaScript. O Douglas Crockford. Umas pessoas bem influentes aí no JavaScript. E JavaScript é a implementação mais conhecida. Só que tem outras. Tipo o ActionScript, que tem no Flash, né? Por exemplo. Também é baseado na especificação ECMA-Script. Dentre outros. Vários outros. Então, começando sobre o ECMA-Script 3, né? Pulando o 1 e o 2. Em 1999... Desculpa. Foi terminada a especificação ECMA-Script 3. Isso foi finalizado. A implementação do IA6 e do IA7. Então, de certa forma, é o que a gente está muito acostumado a usar. É o que a gente... Por ter... Muita gente ainda... Hoje em dia não, né? Mas há um tempinho atrás o pessoal ainda tinha que suportar a IA6 e IA7. Então, o pessoal tinha que ficar usando... Não podia usar a nova especificação por causa desses braços. E só para vocês terem uma ideia de quão antiga ela é, foi ela que introduziu o Switch, o... O construtor RegExp, o TryCatch e o Throw no JavaScript. E aí, o Brandon Lyke, que é o criador do JavaScript, ele... Ele começou, ele deu umas entrevistas e soltou algumas coisas do tipo, vamos aprender com Python. O JavaScript é muito similar ao Python. Ele falou, dados os anos de desenvolvimento do Python e similaridades com o ECMA-Script, Deveríamos seguir seus passos, deveríamos seguir seus passos, assim reaproveitamos o conhecimento e a experiência com design e implementação. Então, estava claro que... Eles estavam de olho no Python. E realmente estavam interessados em trazer funcionários do Python para o JavaScript. Esse aí é o Brandon Lyke, para quem não conhece. Só que aí, o ECMA-Script 4 foi abandonado. Eles discutiram várias coisas. Os navegadores foram... O pessoal do TC39, juntamente com os vários navegadores, ficaram discutindo ao infinito e... Alguns queriam mudar muito a linguagem. Só que outros disseram, não, porra, vamos fazer só isso aqui, só isso aqui, porque na 5 a gente melhora mais. E aí, acabou que eles não chegaram no acordo e foram para... E desistiram do ECMA-Script 4. Bem triste. Mas, assim, muita coisa... A coisa que foi discutida nessa época foi aproveitada e a gente vai ver. Não foi jogado fora esse trabalho. Em 2009, só em 2009, depois de 10 anos, lançaram o ECMA-Script 5. A gente ficou parado durante esse tempo aí. E ele hoje é implementado no Firefox, Chrome, Safari e Opera, 100% do ECMA-Script 5. Só que ele foi um upgrade bem enxuto, né? Tipo, ele introduziu o objeto JSON, que tem o método stringify e parse. Ele introduziu getters e setters, que são... Você... Como se você definir o que vai acontecer quando você seta um atributo num objeto. Esse tipo de coisa que não existia no JavaScript, por incrível que pareça. Também tem uma função bem importante, que é a função bind, que... Já estava no JavaScript há um tempo com o Mutools, para quem usava o Mutools, para quem usava o Prototype. Já estava bem acostumado com o bind, mas... E aí foi... Ela foi introduzida no ECMA-Script 5. E aí, 2013... Dezembro de 2013, está previsto o ECMA-Script 6. Só que pode ser que aconteça a mesma coisa do ECMA-Script 4, né? Ninguém sabe. Só acredito vendo. E... Ele também... Se vocês acharem em algum post... O nome Harmony ou ESNext, vocês já sabem que se refere ao ECMA-Script 6. E muitas ideias vinharam do ES4, como eu falei. Vinharam do ES4. Então, todo aquele trabalho... Parte do trabalho que eles tiveram no ES4, no ECMA-Script 4, foi bem aproveitado aqui no ECMA-Script 6. E o Firefox é o que está mais na frente com relação ao ECMA-Script 6. Tem muita funcionalidade já no Firefox. Tanto é que é o browser que eu estou usando agora. Esses slides estão rodando no navegador e... E eu estou usando o Firefox. Então, chega de falar de ECMA. Vamos falar de TechPix agora. Péssima. Agora, vamos falar das novidades do JavaScript, tá? Então, como é que eu vou mostrar isso? Eu estou usando... Como eu falei, eu estou no browser. Então, eu vou rodar alguns códigos de JavaScript e Python no browser. Para rodar Python no browser, eu usei esse projeto chamado Mpython, né? Que é basicamente o CPython 2.7, compilado para JavaScript usando o MScripten. O MScripten é uma ferramenta criada por um engenheiro da Mozilla. Um engenheiro da Mozilla. Que compila código LLVM para JavaScript. Então, aqui nesse caso, tem esse código Python aqui. Tá dando para ver? Uma função, citação, né? Tranquilo. E aí, eu vou printar o resultado dessa função. E no caso, eu descobri que o JavaScript tem boas partes. Que foi o Douglas Crockford que falou no último encontro que teve do TC39. Fazendo referência ao livro dele, né? Aquele JavaScript The Good Parts do Douglas Crockford. Então, quando eu clico executar aqui, aparece aqui o resultado. Simples assim. Então, uma das novidades do JavaScript é o operador de distribuição. Que, para quem está acostumado com Python, na maioria, é a estrelinha, né? Então, quando você tem, por exemplo, essa função max, que recebe um número arbitrário de argumentos, você pode passar os argumentos um por um, ou então você pode usar a estrela e passar um array com todos os argumentos. dentro desse array. Que eles vão ser reposicionados lá na função e vai executar. Como se cada elemento do array fosse um argumento da função. Então, dá o mesmo resultado. E aí, no JavaScript, vocês podem ver aqui, ó, não suportado nesse navegador. Essa funcionalidade ainda não está suportada no Firefox. Mas a gente vai ver que algumas já estão, algumas coisas do ECMAScript 6 interessantinhas já estão funcionando no Firefox. E aí a gente tem a função max aqui, da mesma forma do Python. E é possível fazer isso hoje em dia, usando, você passar um array com os argumentos e a função ser chamada, usando essa função apply. Só que é bem feio, assim, você tem que passar esse nu aqui, que é o novo contexto da função que você está executando. E aí, no ECMAScript 6, você coloca os três pontinhos aqui, reticências, e é isso. Da mesma forma que a estrela, né, do Python. O operador estrela. Mais similar. E aí, uma grande utilidade disso aqui, é quando você tem uma função que vai receber um número arbitrário de parâmetros. Então, nesse caso, a gente faz reticências e items e, no caso, quando a gente chama aqui salvar, palestrantes vai ser o nome e o resto dos argumentos dessa função vão virar um array, o array de itens. E uma coisa interessante também, que antigamente, para você fazer esse tipo de coisa, você tem que usar o arguments, né, que é um objeto do JavaScript especial, não é um array, ele é um array-like. Ele, ele não, por exemplo, ele não tem o for each, por exemplo, ele não tem o, ele não estende o prototype de um array, ele não tem todos os métodos de um array. Então, você tem que fazer esse hack aqui, para transformar ele em um array. Era bem feio. Era isso aqui. Era feio. E aí, agora está... parecido com o Python, né? Outra funcionalidade. Parâmetros default. No Python, a gente está bem acostumado com parâmetros default já, né? Então, você tem uma função e você pode dizer que um dos parâmetros dela tem um valor default. Então, quando você chama aquela função sem passar aquele valor nenhum para aquele parâmetro, o valor daquele parâmetro vai ser o valor default. Então, nesse caso, o primeiro print aqui vai ser 5 e o segundo print vai ser 6. que eu estou passando, no segundo eu estou passando explicitamente aqui o valor. No JavaScript, antigamente você tem que fazer isso aqui. Você verificava o número de parâmetros que foram passados para a função e aí, dependendo desse valor, você atribuía o valor default ou não. Existem outras formas de você fazer isso. Poderia ser mais bonitinho, mas... Essa é a forma mais correta de fazer isso. E aí, no ECMAScript 6, você... É bem similar ao que o Python faz, né? Você coloca o valor aqui na declaração da função e você vai ter... Vai ter o valor. Nesse caso, a gente vai executar e já está executando essa função. Então, isso aqui já está funcionando no Firefox mais atual. Isso não é o Firefox beta nem o Aurora, tá? Isso é o Firefox atual. Continuando em parâmetros default, tem esse exemplo aqui bem interessante, que é... Algumas pessoas já devem saber o que vai acontecer aqui. Porque no caso do Python, o parâmetro default, o valor dele, ele é criado na definição da função, né? Então, nesse caso aqui, toda vez que eu chamo essa função, esse array hambúrguer aqui vai ser sempre a mesma instância, vai ser sempre esse mesmo array hambúrguer, que foi criado na hora que você definir essa função. Então, quando eu executo isso aqui, no primeiro, ele adiciona um bacon, e na segunda vez, ele continua com a mesma instância aqui, e adiciona um novo bacon. Então, WTF, né? E aí, no JavaScript, algumas pessoas podem dizer que isso não é... Isso não é um bug do Python, né? Isso é um... comportamento do Python. Mas é estranho. Vamos combinar. E... E o JavaScript é diferente. Ele faz o que a gente realmente achava que deveria acontecer nesse caso, que é... Toda vez que você chama a função, um novo array é criado. Naquele exemplo. Uma nova função, outra funcionalidade do JavaScript é a desestruturação. Desestruturação no Python, a gente está bem acostumado também. Vocês podem ver o Python. O JavaScript está ficando Python. Você pode atribuir um array, ou pode ser até uma dupla, para um... Para um... Para uma variável seguida de uma vírgula, seguida de outra variável, que no caso, nomes de variáveis, né? E poderia ser mais de dois, mais de... Tantas quantas você quiser. E esses valores serão atribuídos a essas variáveis. Então, nesse caso, o primeiro valor do array 1 vai ser atribuído a variável 1, e o segundo valor vai ser atribuído a segunda variável. Simples. E no JavaScript foi adicionada essa funcionalidade. Antigamente não tinha. Só um pouco diferente. Como a gente pode ver aqui, você coloca também os cochetes do array, né? Ao redor dos nomes das variáveis. Mas, é a mesma funcionalidade, sim. E aí, misturando desestruturação com... Com operação de... Operador de distribuição, você pode fazer isso aqui. Nesse caso, o Firefox ainda não suporta, mas... Você pode... Nesse caso, como tem mais de dois elementos do lado direito no array, e tem dois aqui, você coloca o atribuído... Operador de distribuição e o corpo, essa variável corpo, vai virar um array com todos os elementos a partir do primeiro, no caso, a partir do segundo. No caso, vai virar um array com dois, três e quatro nesse exemplo. E aí, enquanto eu estava fazendo esses slides, eu vi que... Eu fui testar isso aqui, né? Parece meio... Eu nunca tinha... Visto isso no Python, assim. Nunca tinha testado isso. Eu fiquei curioso. Pô, poderia funcionar, né? O que é que vocês acham? Vocês acham que isso funciona? Vocês acham que... O valor de B aqui vai virar um array com dois, três e quatro? Não? Nunca testaram? Pô, Vocês programam em Python? Bom, no Python 2.7, isso dá um erro, não é válido. Mas no Python 3, isso funciona. Funcionado aqui, funciona aí. Legal saber disso. Eu fui saber agora. E também, desestruturação é um pouco mais... Tem um pouco mais de coisa do que no Python, né? No Python é aquilo. No JavaScript tem... Você pode fazer desestruturação de objetos. Então, nesse caso aqui, eu tenho um objeto com a chave Globocom e uma chave R7. E aí você atribui a um valor, a esse valor aqui com cochetes ao redor, como se fosse um objeto. E a variável Globocom vai virar o valor da chave Globocom no objeto, e o R7 vai virar... o R7. Então, virou isso. Não estou trolando o R7. Até agora, a gente só apresentou exemplos bestas, né? Simples de desestruturação. Mas, acho que a grande vantagem da desestruturação é aqui na hora que você define uma função. Quando você define uma função, você pode definir uma função, por exemplo, a JAX aqui, que recebe um URL, e você pode dizer que ela vai receber um objeto, o segundo parâmetro aqui seria um objeto com a chave Async, True, e Cache True. E dentro da tua função, isso vira duas variáveis, com valores Default Async, valores Default True e True. Então, não é suportado ainda no Firefox, mas isso aqui retornaria, no caso, printaria, o valor da URL, o valor de Async e o valor de Cache. Geradores. Funções geradoras, né? Funções geradoras, para quem não sabe, são funções que, são funções que tem o yield dentro dela, a keyword yield dentro dela, assim, simplificando, né? e falando de forma bem. Ela é uma função, né? E, que gera coisas, gera valores. Então, toda vez que, no caso, no caso dessa função Essentials aqui, quando você chama essa função, ela retorna um objeto gerador. E aí, no caso do For, você, você itera pelos, pelos valores que o gerador gera. Então, nesse caso, a gente, se executar esse código aqui, ele vai printar cada valor do, que o gerador, que o nosso gerador gera. E no JavaScript não tinha isso. Mas foi introduzido agora, recentemente, no S6, e, a única diferença, a pequena diferença, é que tem esse asterisco aqui, isso aqui não é um typo, não. Tem esse asterisco mesmo aí. Não sei exatamente qual era o pensamento deles, mas, eles resolveram colocar esse asterisco aí. Então, além do Yield dentro, você tem que ter o asterisco. Outra coisa interessante também, a gente vai ver já já. Se você, como eu falei, essa função, ela retorna um gerador, um objeto gerador. Então, esse objeto gerador tem métodos, no caso do JavaScript, ele tem esse next aí, que vai, toda vez que você chama ele, ele vai, e retorna o próximo valor, que é, retornado, que é gerado pelo gerador, pelo objeto gerador. E ele tem esse detalhezinho aqui também, que é o done. Então, na verdade, ele retorna um objeto, com a chave done, e a chave value. No caso, o value, é o valor mesmo, e done é uma flag, que informa se o gerador, parou de gerar ou não. Então, nesse caso, quando a gente chega no, depois do terceiro elemento, ele passa a ser true. O done vira true, e se você chamar mais uma vez o next, ele vai, vai chamar uma exceção. No caso do Python, quando, depois, ao invés de retornar o done, aqui, ele, ele já geraria uma, uma exceção, que é a stop iteration. E, interessante também, que você pode ter return aqui, no gerador do javascript. Acho que no Python 3, você também pode ter return. Mas, você pode ter return. E, quando você retorna algum valor, ele aparece aqui. Ele vai aparecer aqui, como o valor que foi retornado. também vai ser, bicho. E é a Ray Comprehensions. O pessoal está bem acostumado a usar a Ray Comprehensions para criar Arrays, né, em Python. O javascript não tinha, agora tem. Super legal. Em uma linha, você faz coisas horríveis. E, é para isso que serve a Ray Comprehension. Então, nesse caso, você está, iterando por um Array, e você está filtrando elementos do Array, somente os que são menores que 3. E aí, o valor fica aqui, no começo, né, do Array. Estou falando isso, porque a versão JavaScript é diferente. O valor fica no final. É a única diferença. Além dos, além dos parênteses aqui. Antigamente, você tinha que fazer isso. Você tinha que pegar o Array, usar Filter, função Filter, se você tivesse, se você não tivesse no IE6 ou no IE7, e você passava uma função, e fazia o filtro aqui nessa, na função que você passa por Filter. Módulos. Todo mundo aí. Módulos, muito legal. Módulos, no Python, cada arquivo é um módulo, né, e, por exemplo, nesse caso aqui, você tem o arquivo calc.py, imagina que isso aqui é um calc.py, tá, você tem uma função quadrada, e, no outro arquivo, você tem como importar essa função, né, fazendo from, lib, o path, o path desse módulo, importe aquela função, a função, no caso, nesse caso, uma função, que seria qualquer objeto, e você também pode usar esse as, né, para renomear. Nesse caso, não vai funcionar, tá, porque não tem, obviamente, aqui não vai funcionar, se executar, ele vai dar um erro. Mas, esse código funciona. E, no JavaScript, vai, só troca, só troca a ordem, também, de novo, da mesma forma do array comprehension, você vê, você vê que aqui, então, você tem um, a gente teria um calc.js, onde a gente exporta, a gente tem a opção de exportar, objetos, então, não é tudo que é exportado, não é tudo do módulo que é exportado, você que define, o que é que você vai exportar, né, no Python, você não, você não tem essa, essa funcionalidade, não que seja um grande problema, mas é interessante. E, e aí, no outro arquivo, você vai, e, importa, o que você quiser, no caso, o quadrado, o SQ, da mesma forma que a gente fez no Python, e essa constante aqui, dá aquele módulo. Então, você vê que é só, é só trocada, né, no que o Python seria from, alguma coisa, não importa, alguma coisa. E, também, tem a funcionalidade de você criar módulos, então, assim, no Python, cada arquivo é um módulo, no JavaScript, não necessariamente. Você pode criar um módulo, você pode criar vários módulos, dentro de um arquivo. Então, acho que, acho que isso foi, além de ser mais flexível, obviamente, foi pensado, porque, se você pensar no JavaScript, no browser, normalmente, o que o pessoal faz é concatenar os arquivos todos, em um arquivo, e, você não teria como, importar coisas de outros módulos. Então, nessa concatenação, você pode fazer um processo, aí, que transforma esses, esses arquivos, em módulos, ou então, você já pode definir, cada arquivo, já com o módulo, dentro. Bom, só um parêntese aí. Mas, é por isso que esse módulo está aí, e é interessante que ele esteja. Algumas outras funcionalidades, outras novidades do JavaScript, que eu, não citei aqui, mais, por questão de, de não ter muitas similaridades, com as features do Python, com as novidades do Python. Aí, eu coloquei, meio que, num exemplo aqui só, e vamos, vamos, indo aqui nele. Tem o, tem a noção de const, agora, constante, no JavaScript, então, eu posso criar uma constante, país, e, e essa constante, você não pode modificar o valor dela, né, senão, vai dar um erro. Também foi adicionado classes, então, todo mundo que reclama aí, ah, prototype é muito complicado, tal. Agora tem classes. Então, vamos, vamos programar em JavaScript. É, então, você criou a classe presidente, você tem um construtor, né, você tem essa, essa definição, você tem extensão, você pode, herdar classes, pode ver aqui, você pode chamar, o método da classe pai, usar no super, então, é, é, completinho. Agora sim, no final das contas, isso é só um açúcar sintático, em cima do, do esquema de prototype do JavaScript, então, no final, está tudo igual, embaixo, está tudo igual, assim. Tudo funciona da mesma forma. E, também tem essa definição concisa de métodos, que é, você não precisa mais, dizer, function, alguma coisa, ficou menorzinho, né, a definição de um método dentro de uma classe. Você não precisa colocar a keyword function aqui. Também tem a, 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 a função seta, né, que é, é uma forma mais, enxuta de você definir uma função, além de que o, o, o this dela, o, o this dela, dentro dela, é, não é mais, é, baseado, em, o lugar que ela está sendo executada, é baseado no, na função que ela está sendo executada, que ela está sendo criada naquele momento. Então, muita gente reclama dessa questão do, this ser confuso, e, a, a função seta, resolve esse problema. Realmente é confuso, o this é um pouco confuso, e, bom, a função seta está aí para isso. Também tem a, a keyword let, que cria funções, é, cria funções, cria variáveis, é, com escopo de bloco. Então, por exemplo, é, a variável país aqui, ela só existe dentro desse escopo aqui do for, nesse caso. E ela funciona em qualquer bloco, se eu tivesse um if, aqui, ele também só estaria dentro do contexto do if. E aí, tem outras funcionalidades que eu, acabei que, eu não, eu não, eu não, eu não sei como é que está o tempo agora, mas, eu achei que não ia dar tempo, e, eu não, não, não vou mostrar, mas, tem muitas outras funcionalidades, tem o map, tem o set, que o pessoal está acostumado, o wikimap, symbol, quasi-literals, proxy, e muito mais, ainda, no ECMAScript, por isso que eu falei, que eu estou com medo de acontecer a mesma coisa do ECMAScript 4, estou brincando, vai sair, vai sair, vai dar certo. Então, muito obrigado pessoal, espero que isso, sirva de, de alguma forma, vocês, queiram programar em JavaScript, a partir de agora, eu acho, e, agora que está parecido com Python, Python é tão bonito e tal, mentira, e, então, obrigado, e, agora, vamos para as perguntas aí. o microfone. Cara, parabéns pela palestra, o que eu queria saber é, como é que fica a questão do contexto, de uma variável dentro do módulo? Se você definir a variável usando let, vai ficar dentro do módulo. Tá? Entendeu? Se você usar var, também, se você usar var, vai sair do módulo. O var sempre, o var, define variáveis dentro do contexto da função mais próxima, né? Mesmo usando aquele keyword mod, não, não, não. Sim, se você usar módulo, você tem que usar let, para, para que a variável só seja criada no contexto do módulo. Beleza. Sacou? E, na verdade, você nem precisa criar um módulo. Se você tiver, dois colchetes, e o let dentro, ele já fica dentro daquele, ele não vira global, não vira variável global. Mas, fica bonitinho, né? Se você colocar o módulo, mais organizado. Oi. Oi, Fábio, beleza? Boa, boa apresentação. Eu não entendi direito, como é que vai ser, montar o contexto, quando vai ser módulo. Você explicou, eu não consegui compreender direito. Também não ficou claro se, se eu fizer um import, um browser, ele fará uma nova requisição, aquela biblioteca, ou ter que copilar isso antes, como é que vai ser isso? Tá ótimo. Vamos voltar aqui, só para... Então, é... a questão do... a primeira pergunta, né? Quando você... Porque cada arquivo JavaScript vai ser um... também vai ser um módulo, vai acabar sendo um módulo. Não necessário, por exemplo, esse calc.js, ele já vai ser um módulo, sem você precisar definir um módulo, entendeu? Então, você poderia criar esse calc.js aqui e criar um outro arquivo chamado calc2.js e quando você concatenasse esses dois arquivos, você não teria mais módulo, né? Para o browser, você não teria mais módulo ali. Teria um módulo, na verdade. E aí, o que você pode fazer é quando você está concatenando esses arquivos, você vai gerar um script que vai modificar o código fonte e vai acrescentar uma declaração de módulo ao redor de cada de cada arquivo, entendeu? De cada conteúdo de cada arquivo. Entendeu? A segunda pergunta... Sim. Sim, é feita uma requisição aqui assíncrona, tá? é feita uma requisição para um arquivo aqui, nesse momento. Isso é. Se o módulo não já tiver sido registrado, entendeu? Se você não já tiver... Se o browser não já tiver visto aquela declaração daquele módulo, ele vai buscar o... Ele vai buscar esse módulo baseado no path. Felipe, vendo o... Vendo a progressão do JavaScript de sair do Vanilla para o jQuery para a Backbone, agora a gente tem marionete, levando ele num passo cada vez mais acima em termos de aplicação, você acha que algum dia ele vai conseguir se desvencilhar de internet e passar a ser uma linguagem para desktop, quais alterações foram feitas aí de criação de módulo, classe, etc. Sair da internet? Ficar não só restrita à internet, mas conseguir criar um outro caminho onde ela possa ser usada dentro do desktop. cara, não sei, mas JavaScript já é usado em vários lugares, como eu mostrei, usando o Node.js você pode usar no servidor. O pessoal, sei lá, está começando o curso de robótica e fazendo coisa em JavaScript também. Você consegue hoje fazer aplicações nativas em Windows 8, o pessoal gosta de Windows 8 aí, usando JavaScript, HTML, licença, Fábio. O Mozilla OS, o sistema operacional que a Mozilla está fazendo, todas as aplicações são feitas em JavaScript. Unity. Então, o domínio do JavaScript não é só a internet, faz muito tempo, está ligado? Agora, é uma questão social da gente, psicológica, psicológica, filosófica, sei lá o que for, de começar a aportar aplicações só ao web para outras coisas, usando o Node, enfim, Beleza? Obrigado. De nada. Mais alguma? Oi, tudo bem? Eu não sei exatamente quem foi que fez o comentário, eu só queria falar sobre o Mozilla OS, que, na verdade, não é só, as aplicações não são puramente feitas em JavaScript, é bom dizer isso, é o trio, HTML5, CSS e tal, uma coisa legal é que é totalmente multiplataforma, o que está no marketing do aparelho, do Mozilla OS, funciona em qualquer dispositivo. boa tarde. Boa tarde. Em Python, quando você tem generator, você pode passar um valor para a função que está sendo executada, que é uma corretina. Eu queria saber se em JavaScript Nessa versão nova tem alguma coisa Que você pode fazer alguma coisa parecida com isso Eu não entendi direito Você pode passar um valor para Depois que você começou a executar Você pode enviar valores para o generator Isso está na especificação Eu acho que não funciona Hoje em dia no browser Mas está na especificação Você diz Atribuir o valor do use Para uma variável Isso Vai ser possível Mais alguém? Então é isso Obrigado, tá gente Mais uma vez